Explosões em Uganda deixam mortos. Uma TV local disse que dezenas de pessoas ficaram feridas e que houve duas explosões, uma muito perto do parlamento e outra próximo da delegacia central de polícia. Assista agora em Últimas Notícias. Duas explosões no centro de Kampala, a capital de Uganda, mataram pelo menos três pessoas, deixaram 33 feridos e incendiaram vários carros nesta terça-feira, 16, informou a televisão local. A MTV Uganda disse que dezenas de pessoas ficaram feridas e que uma muito perto do parlamento e outra próximo da delegacia central de polícia. O parlamento foi esvaziado, informou a estação de televisão. Uma nota da polícia de Uganda publicada em uma rede social afirma que três homens responsáveis pelo ataque foram mortos. Foram dois ataques. O primeiro ocorreu por volta das 10 horas de Kampala. Um homem com uma jaqueta preta com uma mochila detonou um explosivo. Ele morreu imediatamente. Três minutos depois, um segundo ataque ocorreu perto do prédio do parlamento. Dois motoqueiros detonaram as bombas que carregavam. Os dois também morreram. A polícia afirma que ainda perseguiu um quarto homem, que seria um terrorista suicida. Ele estava carregando um explosivo que não tinha sido detonado. Das 33 pessoas feridas, cinco estão em estado grave, de acordo com a polícia. Houve um ataque suicida, que atingiu um ônibus de safari há 22 dias no país. Por fim, a polícia afirmou que as ameaças de bombas são ativas e que a comunidade precisa estar vigilante. Soldados de Uganda estão lutando contra insurgentes do grupo Alameda Sabahab ligados à Alameda Kaeda na Somália como parte de uma força de paz da União Africana. O grupo Alameda Sabahab já realizou vários atentados mortais em Uganda. Veja abaixo um vídeo de 2018 sobre um ataque do Alameda Sabahab na Somália. No mês passado, o Estado Islâmico fez sua primeira reivindicação por uma explosão em Uganda. Aquela bomba matou uma garçonete de um restaurante. Também no mês passado, a polícia de Uganda disse que um homem-bomba explodiu um ônibus, ferindo outras pessoas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.